As cerimônias de carga e lacração foram realizadas neste final de semana em todo o Paraná. Nesta etapa, as urnas são carregadas com os sistemas oficiais e recebem as mídias que já foram geradas, ficando prontas para a eleição. A partir da lacração das urnas, os dados inseridos não podem mais ser modificados. Em Pato Branco, foi realizada a lacração e carregamento das urnas de quatro municípios. E Itapejara do Oeste, Bom Sucesso do Sul, Vitorino e Pato Branco, que é a sede da 73ª Zona Eleitoral. Os servidores da Justiça Eleitoral aqui em Pato Branco realizaram a ação de lacração das urnas eletrônicas. Elas são 250 que irão para as sessões de votação nos municípios aqui da comarca eleitoral de Pato Branco. Uma curiosidade, o Sudoeste do Paraná tem habilitados para as eleições deste ano 468 mil e 400 eleitores. Isto representa 5,6% dos eleitores votantes no estado do Paraná para as eleições deste ano. E outra curiosidade é que a região Sudoeste perdeu, em relação às eleições passadas, 12 mil e 167 eleitores, de acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral. A região Sudoeste possui 468 mil e 400 eleitores, o que corresponde a 5,6% dos votantes do Paraná. E na comparação com as eleições de 2020, o Sudoeste perdeu 12 mil e 167 eleitores. O Paraná tem 8 milhões e 254 mil eleitores. O promotor da vara eleitoral de Pato Branco, o doutor Jackson Xavier Ribeiro, relembrou algumas regras que o eleitor deve seguir no próximo domingo. O eleitor, para adentrar na cabine de votação, deverá deixar o seu celular com o respectivo presidente de mesa, com o respectivo mesário, para então ser permitido o seu ingresso na cabine de votação, justamente para evitar qualquer tipo de violação ao sigilo do voto. É uma proteção ao próprio eleitor. Com relação à manifestação individual, de preferência do eleitor, não há qualquer óbice. Ele pode ir de boné, broche, camisa, enfim, qualquer tipo de identificação que ele entenda pertinente. Não há nenhum tipo de restrição com relação a isso, desde que seja uma manifestação pacífica e individual, de preferência.